Hoje trago-vos um book haul muito especial. Todos os livros são do mesmo autor e é uma série de fantasia que eu prometi falar-vos em maior detalhe. A série chama-se This Quirrell e é uma série com 41 livros. Não se assustem, não, eu não comprei todos os livros de uma vez. Sou doida às vezes, mas não tanto. Mas a primeira coisa que eu achei que era essencial para me orientar nesta série era comprar o The This Quirrell Companion. Uma espécie de compendio com, sei lá, as personagens, cidades, até uma espécie de colossário alfabético, com personagens, com outras coisas. Mas tem umas ilustrações muito engraçadas até, todas a preto e branco. Tem um mapa de uma das cidades que aparece na série. É capa dura. Não havia em paperback. Vocês estavam que eu prefiro com em paperback. É uma capa dura bastante simples. Eu acho que a jacket tem uma ilustração gira, mas está um bocadinho em mau estado. E eu provavelmente irei guardá-la e ter o livro só assim nas estantes. Até mesmo como ela é um livro de consulta é muito mais fácil de pegar nele. E, vai, quer mostrar esta ilustração até no giro. É uma das minhas preferências do livro. Este é o primeiro. Vamos entrar mesmo nos livros da série. Eu vou mostrar-vos os livros primeiro pela Warling. E depois vou mostrar-vos, mostrar, porque como existem pequenas séries dentro da série. Eu depois irei mostrar também essa parte. The Color of Magic. Tenho de dizer já que todos os livros que eu tenho são da Corgi Books. E a minha parte das capas são assim ilustradas e são absolutamente lindas. As minhas preferidas são as mais antigas, porque a ilustração acompanha a lombada. E na conta a capa também tem. E como podem ver, ainda não tirei nem os livros. E como podem ver, ainda não tirei nem os livros. E como podem ver, ainda não tirei nem os livros. E como podem ver, ainda não tirei nem os livros. E como podem ver, ainda não tirei nem os livros. E também tem um sticker. Por isso, tive que comprar em primeira. Pyramid. Guards Guards. Outro que também foi comprado em primeira mão. E nas edições mais recentes. Fost. Arriscado. E depois diz Erk. Este é o único que é de outra editora. É da Collins Paperback. Paperback. Moving Pictures. Ripper Man. É o outro que também vai comprar em primeira mão. Witches Abroad. Small Gods. Lourdes. Men. At-Arms. Soul Music. Interesting Times. Interesting Times. Masquerade. Este, apesar de ser com as novas capas, foi comprado em segunda mão. Feet of Clay. Este livro está um bocadinho deformado. É um dos poucos livros que está assim em pior estado deste conjunto todo que eu vos mostrei. E por último, Hogfather. Fiquei com a imensa pena de não ler este livro no Natal. Mas, se eu não o ler antes, para o próximo vou ler. Porque sim, passa-se no Natal. A primeira série é sobre um mágico. Ou um feiticeiro. Mas que é um feiticeiro falhado. É o Rindswine. E a série, dentro da série, chama-se Rindswine também. Porque é que ele é um feiticeiro falhado. Porque a curiosidade era muito grande. E ele mexeu um livro que não deveria ter mexido. E ao mexer nesse livro, soltou uma... Uma fórmula mágica que se alojou na sua cabeça. E é a única fórmula que ele sabe. Apesar de nunca a ter usado. E não consegue usar mais nenhuma magia. Portanto, como podem ver, é um feiticeiro que é um bocadinho inútil. Então, em que livros é que ele aparece? Logo no primeiro... The Color of Magic. The Light Fantastic. Sorcery. Eric. E... Interesting Times. Por isso. Eu tenho os livros do 1 ao 20. E existem dedicados ao Rindswine. Cinco livros. Neste mundo existem bruxas. Eu ainda não sei... Ainda não vos posso dizer muito sobre elas. Porque... No livro que eu li, e eu apenas li o primeiro. Que é o The Color of Magic. Ainda não apareceram bruxas. Pelo menos que eu estivesse a ver isso. Mas, por acaso, é das séries dentro desta série que eu estou com maior curiosidade. O primeiro livro em que elas aparecem, e que é de tanto... A série, dentro da série, chama-se Witches. O primeiro livro é... Equal Rights. Where's the Stars? Promete este. Witches Abroad. Lord and Ladies. E... Masquerade. Por isso, sobre bruxas existem também... Cinco livros. Depois, talvez, das personagens mais interessantes... Desta série... É... A Morte. E essa é uma personagem que já apareceu no The Color of Magic. Apesar de ser muito... Ao de leve. O primeiro é... Morte. O segundo... Ripperman. O terceiro... Soul Music. E o quarto... Rockfather. Sim. A Morte vai substituir o Pai Natal. Isto promete. Portanto, nos vinte primeiros livros existem quatro exclusivos da série Morte. Existe ainda... Outra série... Que é... City Guards. A cidade... É... Ankh-Morpork. Eu não sei se é assim que se diz. Ainda não fui ver nenhum guia de pronunciação, mas... Faz de conta que estou a dizer bem. E... O primeiro livro é... Guards. Guards. E depois é... Man at Arms. E... Feet of Clay. Por isso, nos vinte primeiros livros existem três. Sobre os guardas da cidade. Ainda existe uma outra série dentro da série, mas que é uma série com muito menos livros, que é de revolução industrial. E nos vinte primeiros só existe um, que é o... Moving Pictures. E eu aposto que isto vai ser hilariante, porque... Vai ser sobre cinema. E se as descrições do The Color of Magic sobre... Fotografia... São completamente... Geniais. Imagino que o que vai ser sobre cinema. Portanto, isto foi um hall um bocadinho diferente do normal. Já conhecem esta série? Já alguma vez leram alguma coisa de Terry Pratchett? Digam-me nos comentários. E... Até ao próximo vídeo.